Lido por Valquíria Brito, em 3 de outubro de 2003. É tarde, olha-me, ó virgem, a fronte, olha-me os olhos sem luz, a palidez do infortúnio por minhas faces transluz. Olha, ó virgem, não te iludas, eu só tenho a lira e a cruz. Junqueira Freire. É tarde, é muito tarde. Monte Alverne. É tarde, é muito tarde, o templo é negro, o fogo santo já no altar não arde. Vestal, não venhas tropeçar nas piras, é tarde, é muito tarde. 3 da noite e minha alma era o sacrário, a lâmpada do amor velava em tanto. Virgem flor enfeitava a borda virgem do vaso sacrosanto. Quando ela veio, a negra feiticeira, a libertina, lúgubre e bacante, lacivo olhar, a trança desgrenhada, a roupa gotejante. Foi minha crença o vinho dessa orgia, foi minha vida a chama que apagou-se, foi minha mocidade o touro lúbrico, minha alma o tredo alcou-se. E tu, visão do céu, vens tateando o abismo onde uma luz sequer não arde. Ai, não vás resvalar no chão lodoso, é tarde, é muito tarde. Ai, não queiras os restos do banquete, não queiras este leito conspurcado. Sabes, meu beijo te manchar os lábios num beijo profanado. A flor do lírio de celeste alvura quer a lucíula, o pudico afago. O cisne branco no arrufar das plumas quer o aljofar do lago. É tarde, a rola meiga do deserto faz o ninho na moita perfumada. Rola de amor, não vás ferir as asas na ruína agretada. Como o templo, que o crime encheu de espanto, ermo e fechado ao fustigar do norte. Nas ruínas desta alma a raiva geme e cresce o cardo à morte. Ciume, dor, sarcasmo, aves da noite, vós povoais-me, a solidão sombria, quando nas trevas atormenta o lula, um uivo de agonia. É tarde, estrela d'alva, o lago é turvo, dançam fogos no pântano sombrio. Pede a Deus que dos céus as cataratas façam do brejo um rio. Mas não, somente as vagas do sepulcro hão de apagar-se o fogo que em mim arde. Perdoa-me, senhora, eu sei que morro. É tarde, é muito tarde.